Obrigado, professor. Agradeço muito. Realmente fui ser o primeiro aluno de mestrado lá. Fui pedir para você me ajudar nessa parte. Um dia a gente está no doutorado. Agradeço muito todas as colaborações também. A oportunidade que você sempre me deu de participar. De todas as colaborações de artigo que a gente tem. De pesquisa também. E me dá liberdade também, como o senhor falou, de ir no doutorado poder ter trocado a minha temática e poder fazer aquilo que eu achava que seria legal de abordar. Então eu agradeço muito todo o apoio que você sempre me deu. Não só na vida acadêmica, mas na vida profissional também. Então, gente, vou começar a apresentação. Meu nome é Danilo Ferreira. Eu sou mestre em Geofísica Aplicada pela UF. Hoje em dia eu estou fazendo o meu doutorado lá, que tem planejamento de terminar em 2022. Esse é meu seminário de doutorado, do que eu venho desenvolvendo até então, para a publicação do meu primeiro artigo do doutorado. E eu sou orientado pelo professor doutor Wagner Moreira Lupinati. Lá pela UF. O título do meu trabalho é Modelagem de Processos Geológicos Exige a Estatística como um modo, uma metodologia, para a reconstrução de faces dos carbonatos do pré-sal. Então, falando um pouquinho sobre mim, sobre a minha experiência acadêmica e profissional, pessoal, a minha experiência acadêmica começou lá em 2010. Eu concluí em 2015 a minha graduação em Geologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Depois eu fiz uma pós-graduação Lato Senso em interpretação sismo-chatigráfica patrocinada pela Equinor junto com a UERJ. E em 2016 eu vim para a UF para poder fazer o meu mestrado em Geofísica Aplicada, concluí em 2017. E em 2018 eu comecei o doutorado, que eu pretendo terminar em 2022, também em Geofísica Aplicada, sendo os dois orientados pelo professor Wagner. A minha experiência profissional, eu fui estagiário durante a minha graduação em duas empresas, na Halliburton e na São Gonçol, em 2014 e 2015. E depois, em 2017, eu tive a minha primeira oportunidade de trabalho com o professor Wagner, que eu me tornei pesquisador da UF num projeto de P&D patrocinado pela Galpa Energia de caracterização de reservatórios do pré-sala do campo de Júpiter. Em 2018, eu estartei como geólogo na Eslumberger, trabalhando na parte de software, onde eu estou até hoje, e dou suporte aos softwares Petrel e Teclog, principalmente para clientes como a Petrobras. A agenda que eu preparei hoje, pessoal, para falar com vocês é iniciar com a motivação que a gente teve para o desenvolvimento desse trabalho, falar um pouco sobre as introduções que a gente teria para esse trabalho, os objetivos que a gente visa atingir. Uma revisão bibliográfica, principalmente sobre a formação Barra Velha, que é a parte de caracterização do pré-sal que a gente quer fazer, usando ali os métodos que a gente vai abordar. E vocês vão ver que na revisão bibliográfica eu vou falar de muitos aspectos, porque para a gente fazer modelagem sedimentar computacional, que a gente chamou a modelagem de processos geológicos, muitas das informações de parâmetros a gente pega da revisão bibliográfica. Então vocês vão perceber que eu vou falar muito da revisão bibliográfica, porque ela é muito importante para a metodologia. E aí depois eu vou abordar os resultados, algumas conclusões e discussões que a gente teve desse trabalho, os próximos passos que a gente pretende ter em relação a ele, e vou apresentar também, deixar aí para vocês as referências todas que foram utilizadas para o desenvolvimento do mesmo. Então, pessoal, iniciando, a motivação que a gente teve para poder desenvolver esse trabalho foi a busca por maior compreensão das dinâmicas de processos deposicionais que controlaram a deposição da formação Barra Velha. Por quê? Porque a formação Barra Velha é uma formação altamente complexa. São reservatórios lacustrinos carbonáticos que têm uma alta heteronogidade e anisotropia. E por os campos serem águas profundas, a gente geralmente tem uma ausência de poços, principalmente quando a gente está tratando de blocos exploratórios, de fase exploratória ainda, porque os poços são muito caros em águas profundas. Então, isso dificulta um pouco a modelagem geostatística, para a gente poder fazer modelagem de faces ou de propriedades petrofísicas. Então, isso dificulta bastante a modelagem geostatística, porque ela faz parte do pressuposto que a gente precisa de muito dado. E, além disso, como a gente vai ter pouca informação de litologia, para a construção do nosso modelo de faces, que é o que a gente quer obter no final, a gente também tenta, a partir da modelagem sedimentar computacional, que é o que eu vou explicar daqui a pouquinho, tirar um pouco da limitação de condição de estacionalidade, que a gente chama da geostatística, que é simplesmente, no método geostatístico, geralmente o método tende a trabalhar com tudo em torno da média, ou da proporção média de faces que a gente tem para uma área inteira. E a gente sabe que a geologia não se comporta assim. Que vai ter um local onde a gente tem mais erosão, um local onde é um baixo estrutural onde a gente vai ter mais lama, os locais de alto estrutural, por exemplo, no caso da formação Barra Velha, onde a gente vai ter carbonatos mais in situ. Então, para lidar com essas diferenças de porcentagem de faces por área de que a gente estiver modelando, a gente vai tentar utilizar meios alternativos, como utilizar os insumos da modelagem sedimentar computacional. Então, fazendo uma breve introdução sobre a nossa área de estudo, a nossa área de estudo foi o campo de Búzios. O campo de Búzios, como vocês podem ver aqui, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas é esse polígono vermelho que está aqui dentro dos limites da Bacia de Santos. Ele está dentro do limite do polígono azul aqui, que é aquela demarcação do polígono do pré-sal, onde nas bacias marginais brasileiras, a NPD marcou os locais onde a gente tem os maiores campos produtores de óleo e gás, as maiores acumulações de óleo e gás relacionadas a reservatórios do pré-sal, isso incluindo Formação Barra Velha e Formação Itapema. As reservas estimadas para esse campo são 29 milhões de barris de óleo, leve, de 28 API. Ok, pessoal? E a produção do ano passado desse campo foi 12 milhões de barris de óleo. E ele foi responsável sozinho por 2% da produção da Bacia de Santos. Os reservatórios desse campo, como eu falei, são reservatórios da Formação Barra Velha e Itapema. A gente aqui vai abordar a modelagem da Formação Barra Velha em si. E só para contextualizar um pouco, eu vou falar mais sobre isso na parte da revisão bibliográfica, mas para contextualizar um pouco essa formação, ela se deu, como tem aqui a imagem de Farias, de Etol 2019, adaptada lá dos Atmar e Milani, ela se deu com a formação de grandes lagos epicontinentais, ou seja, dentro do continente. E esses grandes lagos, eles eram alimentados por águas que vinham de intrusões marinhas do oceano que estava um pouquinho mais distante que entravam no continente. E quando a gente tem essas águas vindo do freático, elas carriam dos terrenos ao entorno que são montanhas, elementos químicos como cátion, como cálcio, sódio, magnésio. E além disso, a gente tem aditividade hidrotermal nesses lagos, principalmente por blocos de falhas, perto de planos de falhas. E essa atividade hidrotermal vai trazer CO2 e também vai trazer muitos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos para esse lago. E isso faz com que o lago seja um lago, pelo que a gente vê, que esteja num ambiente muito evaporativo, porque a alimentação de água é muito efêmera para esses lagos e além disso, eles sejam algos alcalinos, cheios de metais alcalinos e de alcalinos terrosos. e isso propicia a precipitação durante a sedimentação da formação Barra Velha nesses lagos de carbonatos. E esses carbonatos, como sugerido aqui por Wright, que vocês podem ver aqui, eles vão ter, geralmente, no lago, eles vão se organizar em subambientes deposicionais. O primeiro subambiente que geralmente a gente vê é esse que vocês veem aqui, que tem uma forma mais dômica, que geralmente é alimentado por fontes hidrotermais. E aqui a gente espera ter uma supersaturação de metais alcalinos e CO2 que vai gerar e propiciar a deposição ou a sedimentação química e biológica ao mesmo tempo de shrubs ou esferulititos nessa forma mais dômica perto do plano de falhas. Entre isso, entre esses locais dômicos, a gente vai ter uma forma mais estratificada a plano paralela, que também vai ter precipitação de carbonatos por um, que a gente chama de um biologicamente induzido, mas o que domina mesmo é a química. E aí a gente vai ter uma estratificação mesmo de plataformas carbonáticas, uma extrato acima do outro. Quando o nível do lago, da água do lago baixa um pouco e a gente tem menos espaço de acomodação para os sedimentos, a gente pode ver na borda de falhas onde a gente tem um desnível muito grande, algumas faces progradantes para esses carbonatos também. E feições também de acumulação de retrabalhamento perto dessas bordas de falha. Tá, pessoal? E nas porções mais rasas, a gente pode ter extratos, lamas, bem centimétricos, que vão estar ali associados a um ambiente mais quieto. Tá, pessoal? E o que acontece? A sessão que a gente espera para a sedimentação desses carbonatos é muito parecido com o que o Mercedes Martin viu, eu acredito, pelo menos, no estudo que ele fez de lagos escoceses alcalinos, onde ele viu que existia uma sedimentação que era principalmente química ou biologicamente induzida, mas química, onde na parte mais profunda do lago a gente costuma ver uma sedimentação mais lamosa, carbonática mesmo, né? E quando a gente vai subindo no lago ou se aproximando de onde está a lâmina d'água, a gente começa a ver uma sedimentação carbonática que vai ser mais esferulitítica, né? Que depois, no final, onde a gente tem as porções mais rasas, a gente vai ver uma supersaturação de elementos, né? E aí a gente vai ver um crescimento carbonático mais desordenado, o que vai ocasionar nos esferulitos se tornando, na verdade, os shrubs, tá? Então, só para contextualizar, e é esse ambiente que a gente quer aí modelar, utilizando a modelagem deposicional ou a modelagem sedimentar computacional. O que consiste essa técnica que a gente aplicou junto com a geostatística, né? Ela é uma técnica inovativa de caracterização 4D de reservatórios, não só de reservatórios, mas de palioambiente sedimentar, tá? Que ela permite a gente a criar um modelo conceitual de faces daquilo que a gente quer modelar baseado na interação que a gente parametriza nos algoritmos de mecanismos físicos e químicos que vão controlar essa sedimentação ao longo do tempo geológico, tá? Então, como mostra essa imagem aqui que eu botei no slide para vocês, pessoal, o que a gente vai parametrizar nessa modelagem? A gente vai parametrizar questões geológicas mesmo, a gente vai dizer qual é o quanto de transporte de sedimento a gente vai ter para cada faces que a gente está modelando desse ambiente, qual no nosso caso que é um ambiente carbonático, qual é a produtividade de cada faces de carbonato que a gente quer modelar, como a gente tem os subambientes deposicionais dentro do lago, qual é o nível de oscilação do nível de base do lago, qual é a nossa topografia inicial do nosso lago e o quanto de subsidência ela sofre que associado à oscilação do nível do lago vai controlar o espaço de acomodação que a gente tem para desenvolvimento de fato das faces carbonáticas, tá? E tudo isso a gente dá de dado de entrada para algoritmos e equações que vão de fato simular o ambiente deposicional ao longo do tempo e no final o que a gente vai ter é o que mostrado aqui pelo trabalho do Uli, tá? de 2017 que é uma modelo estratigráfico sintético que a gente chama onde a gente vai conseguir ver de fato a modelagem das faces sedimentares para aquele ambiente e depois a gente compara isso aqui um pouco como a gente vai ver mais na metodologia com as faces sísmicas e com informações de poço para a gente poder obter algo que de fato represente um modelo conceitual robusto para a gente. Depois usa isso como dado secundário para a geostatística, tá pessoal? para poder obter um modelo de faces de fato com as informações de poço agindo ali. Então os objetivos desse trabalho na real foi a construção de um modelo conceitual da sedimentação da formação barra velha através de algoritmos de modelagens de processo geológico ou processos sedimentares que vão propiciar também para a gente uma melhor compreensão das dinâmicas deposicionais que a gente tem das faces nesse ambiente e utilização desses modelos sedimentares ou do insumo dessa modelagem conceitual de faces como uma tendência para modelagem geostatística utilizando um algoritmo que é muito utilizado para carbonatos que se chama simulação gaussiana truncada para que a gente possa obter um modelo de faces da formação barra velha para o campo de busos. mesmo que a gente tenha uma baixa quantidade de poços e perfis ditológicos disponíveis que talvez iriam impedir a gente de conseguir descrever uma variabilidade espacial para essas faces de maneira robusta do que seria se a gente tivesse mais dado. Então pessoal agora entrando para a parte da revisão bibliográfica mesmo eu vou falar um pouco sobre várias informações da formação barra velha que vocês vão ver que depois lá na metodologia vão ser usados dados de entrada para o algoritmo. Então tudo que eu vou falar aqui de fato vai ser utilizado na metodologia. Então a formação barra velha como vocês podem ver aqui ela foi inicialmente escrita há muito tempo atrás mas um trabalho que compilou toda a estatigrafia da bacia de Santos foi o trabalho de Moreira em 2007. E ele descreve a formação barra velha como uma formação lacustre que foi depositada aqui onde está destacada aqui na carta estatigráfica nesse quadrado vermelho depositada durante o apitiano tá pessoal e ela é uma formação lacustre onde inicialmente foi descrita como estromatolitos laminitos microbialitos ricos em talco argila magnesiana depositado em ambiente alcalino e teve a sua deposição em aproximadamente 12 milhões de anos de idade tá ela tem como seu limite basal com a afirmação Itapema que está logo abaixo uma discordância que a gente chama aqui de pré-alagoas tá e o seu limite superior com a formação ariri que é o sal uma discordância chamada de base do sal que todo mundo conhece e dentro dela existe uma discordância chamada de intralagoas que muitas pessoas acreditam que seja o limite dentro dessa formação entre o que a gente chama de rift superior e segue tá pessoal então agora que a gente já sabe mais ou menos qual é o contexto dessa formação eu vou falar um pouquinho do contexto de formação dela tectônico e pra falar disso a gente precisa olhar pra paleogeografia do Atlântico Sul essa formação ela foi depositada e sedimentada durante a quebra do supercontinente guanduana né e a quebra desse supercontinente até a idade barremiana como vocês podem ver aqui à esquerda ela era principalmente governada pelo riftamento então a gente tem a criação de grandes desníveis e uma sedimentação continental síliciclástica entre os continentes sul-africano que é desculpa o continente africano e sul-americano tá mas quando a gente chega no aptiano ou é o aptiano não é o aptiano né como tá mostrado aqui as figuras BC e D a gente começa a ter uma subsidência mais termal a gente não tem mais um quebramento do rift muito intenso a gente tem o relaxamento da crosta por resfriamento da mesma que vai causar a subsidência e com isso a gente não tem mais grande criação de desníveis nessa área de quebramento e isso propicia a formação desses grandes lagos da formação que é onde se depositou a formação barra velha que a gente anda falando que vai ser uma sedimentação continental e algumas vezes mista continental marinha quando a gente tiver algumas impulsões marinhas que alimentam esses lagos também tá e aí quando tudo começar a secar pra caramba nesses lagos a gente vai ter ali no neoapitiano a formação ariri com o sal ok pessoal e é nesse contexto que a gente pode falar um pouco sobre a configuração estrutural tectônica da formação dessa sedimentação da formação barra velha então esses grandes lagos eram formados distantes do continente de fato como eu vou só voltar aqui rapidinho como vocês podem ver aqui né que é o que tá em branco aqui então a gente tem um vão que tá um pouco distante das grandes cadeias de montanhas que a gente tinha nessa região formadas pelo riftiamento né e isso faz com que a sedimentação siliciclástica esteja distante o que propicia que a sedimentação carbonática seja prolífica dentro desses grandes lagos que vão ser organizados de acordo com os altos estruturais preservados de embasamento que a gente vai ter na bacia tá um dos exemplos disso é um exemplo publicado por Gomes em 2008 onde ele observou que o alinhamento onde estavam os principais campos do pré-sal da bacia de santos estava justamente num alto estrutural do embasamento que se chama de alto externo né e isso esses altos é que de fato vão conseguir a gente vai conseguir ver a formação dos grandes lagos na época da deposição só que esses altos também sofrem subsidência tectônica durante a formação da formação Barra Velha tá e essa subsidência foi inferida por Contreiras Etol em 2010 tá num trabalho que ele fez uma reconstrução estrutural na bacia de santos onde vocês podem ver destacado aqui em vermelho também nessa figura que é o final do sem-rift e o iniciozinho do pós-rift né é que a taxa de subsidência da bacia de santos para a época da deposição da formação Barra Velha estava ali entre 0,5 milímetros por ano de média tá pessoal e isso é muito importante para a gente a gente vai ver na metodologia tá e agora que a gente sabe o contexto tectônico a gente precisa começar a observar um pouco para entender o nosso lago né e como ele se comporta quais são as principais tendências do apitiano ou da sedimentação apitiana de maneira geral ali na época do quebramento do continente guanduana e se a gente for ver vários trabalhos diferentes como Muniz e Bocense que publicou na bacia de campos Neves etol em 2019 Castro e Lupinat também em 2019 a gente vê que as principais tendências para a sedimentação apitiana ou do Barra Velha né é que na parte basal como vocês podem ver aqui observado pelos logs de GR e de DT a gente tem uma sedimentação mais lamosa tá e por isso que o GR e o DT aumenta isso significa entre aspas para a gente que a gente tem inicialmente um nível do lago né de água do lago uma profundidade bem alta também e aí depois isso vai raseando como proposto aqui por Muniz e Bocense tá então o nível de base do lago vai caindo e aí a gente tem uma diminuição do espaço da acomodação e com isso a gente vai ter o prosperar né de sedimentação de carbonatos em situ que vão ser mais próximos aí de esferulititos ou shrubs né e no final a gente tem um marco muito importante para a formação Barra Velha que é visto tanto no GR quanto no DT que é aqui principalmente no trabalho de Castro fica muito evidente que é um aumento de novo da sedimentação lamosa né e isso aqui é como se fosse uma subida relativa do nível de base do lago final antes da gente iniciar a evaporação total que ocasionou ali na formação ariri então essa tendência do nível de lago que ele já está alto ele raseia e depois ele acaba aumentando de novo é algo muito importante que a gente vai ver para poder criar a nossa curva do nível de base do lago que vai ser input na metodologia tá e além disso como a gente já fala agora do nível de lago é importante saber qual é a interação desse nível do lago com o que a gente vai ver de feição estratigráfica carbonática sendo criada para o lago e para isso eu coloquei um videozinho aqui do youtube pessoal que eu vou ver aqui com vocês só para a gente observar as feições que vão ser criadas de acordo com essa linha azul que é o nível de base do lago o nível de água do lago eu sei que aqui está mar escrito mas é muito parecido esse estaqueamento estratigráfico independente do que seja se for uma sedimentação de mar ou lago e o que está em preto aqui é a topografia inicial que vai sofrer subsidência e sempre que tiver em vermelho nesse vídeo é o que está sofrendo erosão o que já foi depositado em tempos anteriores e agora está exposto e vai sofrer erosão tá pessoal então iniciando aqui para vocês verem vocês vão ver que a gente inicialmente nesse vídeo vai ver uma queda do nível de base do lago como vocês estão vendo aqui tá vendo e com essa queda do nível de base do lago o que a gente vai começar a ver é criação de feições de progradação carbonática por quê? porque a gente tem uma diminuição do espaço de acomodação que é literalmente a diferença entre o nível de base e a nossa topografia do lago tá então a gente vai ver com o descimento né com a descida do nível de base do lago progradações e aí de repente quando a gente tiver uma subida do nível do lago a gente vai começar a ver retrogradações ou seja, clinoformas de retrogradação que quando o nível do lago subir e ficar mais estável né a gente vai começar a ver aqui na parte que tem menos inclinação da plataforma o desenvolvimento de extratos que a gente chama de característica mais agradacional ou seja refletores por exemplo na sísmica que estariam um por cima do outro sem clinoformas sendo criadas tá isso significa que é como se fosse uma fase carbonática que a gente chama muito de Kipap onde o espaço que se produz para sedimentação é preenchido por essa sedimentação tá e aí o nível do lago como vocês estão vendo aqui vai subir novamente para a gente ter a deposição de carbonatos aqui e aí depois pessoal deixa eu só voltar aqui para vocês verem subindo 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 a gradação e aí depois ele começa a descer novamente e aí aquilo que a gente tinha que foi depositado começa a estar exposto e aí esses carbonatos aqui eventualmente vão começar a ser erodidos e aí com isso a gente vai criar aqui clinoformas aqui nos baixos deposicionais né onde a gente tem espaço de acomodação que são ali mais fruto de grains ou de retrabalhamento do que a gente tem aqui em cima e é esse tipo de oscilação que a gente vai ver muitas vezes ali na nossa sedimentação tá que a gente vai simular computacionalmente a gente vai ver que quando o nível do lago de base do lago tiver baixo vai ver progradação quando a gente tiver começando a ter uma subida vai ter a gradação quando descer de novo a gente vai ter exposição daquilo que estava que foi depositado anteriormente a gente vai ter retrabalhamento e assim vai ok pessoal deixa eu só passar aqui para o próximo slide e isso obviamente todos esses estaqueamentos de feições estratigráficas vai ter uma associação com uma sucessão de faces tá principalmente aquelas que não são fruto de retrabalhamento aquelas que são fruto de faces in situ carbonáticas que crescem e a associação de faces para a formação barra velha foi proposto dois tipos de estilo de sedimentação primeiro por Wright e Barnett que é isso que vocês podem ver aqui do lado esquerdo tá onde a gente tem uma sedimentação que ela no ciclo de raseamento para o topo a gente tem na face basal uma coisa mais lamosa quando a gente vai raseando um pouco mais a gente começa a ver os esferulititos entremeados com algumas algumas lamas em alguns locais e por fim nas feições mais rasas de sedimentação carbonática em situ a gente vai ver o desenvolvimento de shrubs com esferulititos em algum momento tá pessoal então isso foi o proposto por Wright e Barnett após observação de cor de lâmina de lâmina litológica em laboratório né e depois teve um outro um outro grupo de autores que foi Faria Zetol em 2019 que eles propuseram outro tipo de sucessão de faces com o raseamento do lago aqui pessoal essa sucessão tá um pouco invertida tá vocês vão ver que tá de cima pra baixo a nossa raseamento do lago e o que eles propõem aqui é o seguinte quando a gente tem um lago que tá com uma lâmina d'água um pouco maior a gente vai ter uma sedimentação mais pelítica assim como Wright e Barnett propuseram mas de acordo com o que a gente tem a evaporação dessa lâmina d'água e a diminuição da mesma a gente no início vai ter o que a gente chama da sedimentação de shrubs e no final só no estágio de dissecação total é que a gente vai ter de fato a sedimentação de esferulititos e lamas propiciando então a diferença entre essas duas sucessões de faces propostas pra formação barra velha até 2019 foi justamente essa inversão o Wright e Barnett é lama esferulitito shrub o Farias etol foi lama shrub esferulitito tá de raseamento pro topo mas o que é o certo nisso aí né então não existe certo ou errado na realidade um trabalho desenvolvido esse ano por Gomes etol fez o seguinte observando vários campos do pré-sal várias amostras de cor várias lâminas eles determinaram o seguinte que na realidade os dois estão certos só que em contextos paleoclimáticos diferentes o Wright e Barnett viram uma sucessão de faces num contexto paleoclimático como está escrito aqui em A de úmido a árido onde a gente tem uma flutuação do nível de base do lago muito grande ou então não muito grande mas assim mais constante e isso faz com que a sucessão seja lama esferulitito estromatolito desculpa shrub-like e o Farias era num contexto paleoclimático para lagos que estivessem num clima mais semi-árido a árido com pouca variação do nível de base do lago e isso faz com que a gente tenha aquela inversão onde vai ter lama shrub e depois esferulitito para esse trabalho pessoal a gente vai simular uma sucessão de faces que foi proposta por Wright e Barnett e essa aqui que é a de um úmido a árido de clima do Gomes etol com uma flutuação do nível de base do lago um pouco mais intensa e só para ilustrar para vocês não só a sucessão de faces mas os componentes litológicos que a gente tem para cada uma dessas sucessões como vocês podem ver aqui a gente vai ter naquele ciclo de raseamento para o topo do Wright e Barnett a lama vai ter mais ou menos essa cara aqui da figura G como vocês podem ver é uma lama carbonática mesmo e aí depois a gente vai ter com o raseamento o surgimento dos esferulititos como dá para ver aqui na figura B com a lama entremeada e alguma sedimentação lamosa carbonática também e depois por fim a gente vai ter ali no topo no raseamento a formação dos trubes e uma outra coisa importante desses componentes litológicos é a gente entender para a simulação também que vai ser dado de entrada para a nossa modelagem sedimentológica computacional o tamanho dos grãos então vários autores observaram esse tamanho dos grãos olhando lâmina olhando testemunho e eles chegaram à conclusão geralmente que para os shrubs o tamanho médio dos grãos é de 2 a 5 milímetros para os esferulititos a gente tem tamanho de grão de menos de 2 milímetros e para as lamas menos de 125 micrômetros e o crescimento carbonático da formação Barra Velha foi inferido por Dorobec lá em 2012 num trabalho que ele publicou que poderia ser bem intenso na realidade em porções mais lamosas pode ser até 200 micrômetros por ano mas em porções onde a gente tem um lago mais raso com carbonatos em situ se depositando a gente pode chegar a uma sedimentação de até 5 milímetros por ano o que é uma coisa bem intensa uma sedimentação bem prolífica de carbonatos e aí por fim pessoal a gente tem que sempre trazer do micro depois para o macro novamente e o que a gente vai observar dessas faces e desses componentes litológicos na sísmica e consequentemente também na nossa modelagem sedimentar a gente vai observar essas faces aqui que foram principalmente propostas por neves e etol que a gente vai ver faces em bordas de falhas de debris com esse caráter de clinoforma progradacional que vai ocorrer principalmente quando a gente tiver um rebaixamento do nível de base do lago onde a gente vai ter progradação de faces carbonáticas e retrabalhamento das mesmas em bordas de falha a gente vai ver perto de falhas essas faces de build-ups aqui que são essas formas cônicas né pessoal que vão estar ali sendo alimentados por frentes isotermais onde a gente vai ter uma saturação da água ali muito grande de metais alcalinos e CO2 que vai propiciar também a sedimentação carbonática em situ de shrubs ou de esferulititos principalmente a gente vai ver em altos estáveis o que a gente chama de plataformas feições de plataforma carbonática que é quando a gente tem a agradação tá pessoal dos carbonatos e aí ali a gente vai ter muito esferulitito né algum shrub mas mais esferulitito que vai intercalar com lama quando o nível de base do lago subir um pouco de repente tá e nos baixos estruturais a gente vai ter essas feições que a gente chama de bottom lake ou de fundo de lago que não vai ser feições que vão ser meio caóticas não vai ter muito padrão de estaqueamento que é justamente lama que a gente está visualizando ali tá e a sisme que é muito importante essas feições porque são elas que vão servir de controle de qualidade para a nossa modelagem sedimentar e depois também para a nossa modelagem geostatística de faces utilizando como trend a nossa modelagem sedimentar tá e só para dar uma ideia para vocês já teve um trabalho de modelagem sedimentológica tá dentro da formação Barra Velha que foi realizado por Lienowski de Paula Faria em 2017 tá pessoal esse trabalho foi desenvolvido por ela e ela fez uma caracterização da porção superior da formação Barra Velha como vocês conseguem ver aqui destacado ou seja é o que a gente chama de apersegue ela simulou somente 2.4 milhões de anos que era o interesse do reservatório que ela queria tá e foi para uma área ali da bacia de Santos e o que ela teve que fazer para poder construir para poder fazer essa simulação ela construiu por fonte de reconstrução 2D uma paliotopografia do lago que é o que a gente pode ver aqui na figura A tá tanto do início da paliotopografia quanto do final e com isso ela teve uma batimetria do lago total né e essa paliotopografia como se fosse a base do nosso lago mesmo ok para isso também ela teve que construir o nível de base do lago ou a curva de variação do lago para aqueles 2.4 milhões de anos que ela simulou ok pessoal e essa curva ela fez 4 modelos mas o modelo que ficou melhor para ela de sedimentação foi esse modelo 3 aqui que é o roxo e o que eu peço para vocês se atentarem é que a curva de nível de base do lago dela variou num range de 100 metros né 50 metros para baixo 50 metros para cima do que seria o nível inicial tá então ela fez isso também baseado em informações de interpretação de ciclos de caragodinho dos poços que ela tinha e também construiu esses autores né uma razão de crescimento de cada uma das faces por profundidade do lago tá então aqui de 100 a 90 a 80 metros né de profundidade do lago ela admitiu que tinha face de mudstone que passava para esferulitito para estromatolito o grandstone foi simulado como uma face em situ nesse momento tá de raso e o laminito lá raso também ok então essa é a sucessão de faces que foi feita para esse trabalho com uma taxa de crescimento carbonático de 0.08 milímetros por ano e uma taxa de subsidência compatível com a sugerida por contrelhas de 0.05 milímetros por ano para topografia de base do lago e o resultado final que ela obteve né que eles obtiveram nesse trabalho foi um modelo como vocês podem ver aqui ó de faces do lago para essa parte superior da formação barra velha ok pessoal e esse modelo de faces ele acompanha muito bem as tendências que a gente vê da bacia né que a gente vê aqui ó a parte basal do modelo vai ter mais esferulitito shrubs e grainstons né principalmente em borda de falha mas no topo a gente vê faces mais lamosas associadas lá ao nosso marco Lula tá e no final o que se obtém geralmente desses tipos de modelagem é mais ou menos isso aqui são mapas ou volumes de proporção média de faces que a gente pode dar de input para a geostatística tá que é o que a gente vai fazer eu quis apresentar esse trabalho aqui também para vocês se vocês quiserem pegar ele já publicado porque é um pouco parecido a metodologia tá tem algumas diferenças que a gente vai fazer mas é parecido o intuito tá e entrando então pessoal na parte da metodologia eu vou falar um pouco sobre os dados disponíveis que a gente tem ok então os dados disponíveis como eu já falei eram do campo de Búzios tá a gente tinha 770 quilômetros quadrados de uma sísmica PSDM ou uma sísmica que foi migrada em profundidade tá pessoal aqui como vocês podem ver nesse mapa aqui a gente tem a base do sal mapeada que é o topo da formação Barra Velha e a localização que são bolinhas pretas aqui de seis poços tá que a gente utilizou para esse trabalho onde a gente tinha perfis de gama rei sônico e perfis litológicos também que eram importantes para a nossa modelagem geostatística durante essa apresentação eu vou apresentar algumas sessões sísmicas para vocês que estão destacadas aqui em vermelho tá então a AB1 que é a Arbitária 1 a AB2 que cruza as falhas principais no campo de Búzios que a gente tem que são mais norte sul e a AB3 que está aqui passando aqui dessa parte mais esquerda do campo de Búzios tá então primeiramente a gente fez uma interpretação sísmica do intervalo estatigráfico que a gente queria modelar então como vocês podem ver aqui representado na AB1 no top AB2 que é aquela que cruza o campo leste-oeste a gente pode ver a discordância da base do sal que é em rosa e a discordância pré-alagoas que é o limite da formação barra velha com a Itapena em marrom tá e alguns poços como vocês podem ver já dá para observar que a gente tem algumas feições sísmicas importantes como por exemplo aqui a gente tem feições que seriam mais ou menos progradantes na borda de falhas a gente vê feições aqui por exemplo perto do poço 195 de agradação de faças carbonáticas então essas feições são feições que a gente vai querer ver também na nossa modelagem sedimentar e final na nossa modelagem geostatística os dados disponíveis de poços litológicos que a gente tinha descritos mesmo pela litologia de poços como vocês podem ver a gente tem litologias de carbonatos retrabalhados em azul em laranja de shrubs ou feições estromatolíticas em roxo de esferulititos em verde de laminitos e como dá para ver nos poços a gente tem a tendência geral do andar apitiano da idade apitiana de sedimentação que é na base uma sedimentação mais lamosa que se torna mais carbonatos em situ para o meio e depois no topo em alguns poços a gente consegue ver a presença de laminitos do Marco Lula tá pessoal então depois que a gente viu então o nosso dado de input a gente pode falar um pouco do workflow da primeira etapa da nossa metodologia que é a modelagem sedimentar computacional tá como eu falei um pouco para vocês é a modelagem de sedimentos então ela funciona meio que com um loop iterativo onde os dados de entrada que a gente tem como foi proposto aqui por Lantome em 2018 é uma paliotopografia inicial para o nosso lago ou seja a topografia mesmo do fundo do lago no início da sedimentação tá o que a gente pretende ter também como uma paliotopografia final que é como o fundo do lago deveria estar no final da sedimentação e isso significa que a gente vai estar criando como se fosse um mapa de subsidência como ele mostra aqui para o fundo do nosso lago que vai controlar junto com um outro input que é a curva de nível de base do lago o espaço de acomodação de sedimentos que a gente vai ter para esse lago e também como dado de entrada a gente vai precisar do que a gente chama de contextualização palioambiental dos nossos carbonatos que é nada mais nada menos que a gente vai dizer qual é a taxa de produção desses carbonatos de cada uma das faces que a gente vai simular que são as faces que a gente viu nos poços tá pessoal de acordo com a profundidade e também arealmente nesse lago e com isso a gente vai dar isso de entrada como eu havia falado anteriormente para os algoritmos e no final a gente vai ter o que tá aqui que eu tô destacando com o meu mouse que é um modelo de faces estratigráficas e com isso a gente vai comparar esse modelo com as feições sísmicas que a gente tá observando e se a gente vê um matching adequado com essas feições sísmicas a gente pode assumir que aquele modelo é o modelo ideal se a gente não ver um matching adequado com as feições sísmicas pessoal a gente vai ter que simplesmente nesse loop iterativo reparametrizar os nossos dados de entrada e rodar de novo a sedimentação esse modelo sedimentar computacional até que a gente consiga obter aí um resultado ideal que se compare as feições da simulação com as feições da sísmica o algoritmo que a gente utilizou para esse tipo de modelagem foi o desenvolvido por Tetzlaff na tese de doutorado dele em Stanford de 1987 tá pessoal mas esse algoritmo foi detalhado em trabalhos posteriores que vocês tiverem interesse depois em buscar que foram desenvolvidos com o Tetzlaff em conjunto com outros autores tá e com isso a gente parte para a criação dos nossos dados de entrada da nossa metodologia então com isso o inicial é o que a nossa paliotopografia inicial e final do lago tá que a gente tem ali no campo de Búzios como a gente tem pessoal observado a tendência geral da bacia do nosso campo como a da bacia para a formação Barra Velha onde a gente inicia como está marcado aqui pelo GR e pelo DT com uma sedimentação mais lamosa vai para uma sedimentação mais in situ e depois no final a gente consegue ver uma subida de novo no GR e no DT onde a gente associa ao Marco Lula uma sedimentação mais lamosa de novo a gente parte do princípio para esse trabalho de que no início da sedimentação o lago estava naquela região do campo de Búzios né totalmente submerso então o que a gente fez para a criação da paleotopografia inicial foi a normalização da base do sal entre menos 210 metros e menos 930 metros tá e para a topografia final da nossa simulação né a gente criou essa topografia simplesmente chifritando a discordância pré-alagoas mapeada tá para cima porque seria ela não em sísmica mas na época da deposição da formação Barra Velha então a gente chifritou ela mais 5.140 metros tá pessoal e aqui a gente tem a topografia inicial do lago e a topografia final do lago tá se a gente fizer o mapa de espessura entre essas duas topografias e dividir esse mapa de espessura pelos 12 milhões de anos que a gente vai simular de crescimento da formação Barra Velha a gente consegue ter um pouco da ideia do qual é o comportamento tectônico desse nosso lago e qual é a taxa de subsidência desse nosso lago ao longo do tempo tá como vocês podem ver aqui aqui esse mapa mostra a taxa de subsidência desse lago ao longo do tempo pra gente nesse alto estrutural a taxa de subsidência variou de 0 a 0.06 milímetros por ano sendo a média 0.03 milímetros por ano tá um pouco distoante né um pouquinho distante do que foi proposto pro Contreiras pra bacia inteira que era 0.05 milímetros por ano mas já tá dentro do range tá e a gente tem que entender também que a gente tá modelando uma parte da bacia muito pequena em relação à bacia como um todo então existe subsidência diferencial local e também global pra essa bacia tá por fim a gente fez a criação do nível de base do lago né o nível de base do lago ele foi criado com base no perfil de DT de um dos poços que a gente tinha pra região que era o poço 2 ANP1 e por que isso? porque a gente observou que o perfil de DT desse poço marcava muito bem aquela tendência que a gente falou da revisão bibliográfica da bacia de subida do nível de base do lago como vocês podem ver aqui depois descida e depois subida novamente pro topo tá e pra transformar esse DT que responde litologicamente mesmo que seja grosseiramente as faces que a gente espera ter nesse lago tá numa curva de nível de base do lago a gente normalizou esse DT entre menos 820 e 460 metros depois a gente truncou esse resultado entre menos 250 e mais 250 metros ou seja o range total de variação do lago só pode ir até mais 250 ou menos 250 em relação ao nível de base do lago inicial tá e depois a gente aplicou o que a gente chama de um operador tectônico nesse nível de base do lago por que? quando a gente tem a subsidência né mesmo que seja termal ela faz o rebaixamento do nosso do nossa topografia do lago e consequentemente isso também vai rebaixar o nosso nível de base então a gente precisa garantir que o nosso nível de base acompanhe também o rebaixamento da subsidência tá e com isso a gente tem aqui pessoal o nosso nível de base relativo que eu peço pra vocês se atentarem principalmente onde aqui no início nas idades mais velhas perto de 125 milhões de anos a gente vai ter um nível de base relativo do lago muito alto mas oscilando também geralmente pra baixos na parte aqui mais do meio da idade né entre 122 e 116 milhões de anos a gente vai ter um nível de base mais raso e depois a gente tem ele novamente subindo pra nossa sedimentação do Marco Lula tá e por fim só pra mostrar pra vocês mais ou menos qual seria o range efetivo do nosso nível de base do lago vocês podem ver aqui a distribuição do nível de base relativo do lago e se vocês verem a maior concentração tá aqui nesse meio que tá entre menos 210 metros e 30 metros positivo tá do nível de base do lago gerando um range efetivo de variação do nosso nível de base de 240 metros de variação tá pessoal e por fim agora que a gente já tem a paleotopografia a gente já tem o nosso nível de base do lago criado a gente precisa ditar pro algoritmo qual é o crescimento carbonático que a gente tem o crescimento carbonático ele é regido né por a dependência do crescimento de cada uma das faces carbonáticas com a profundidade e também arealmente tá pessoal vou falar um pouco disso aqui então primeiro a gente criou uma razão de crescimento que é esse primeiro gráfico aqui com a profundidade o que tá verde claro aqui que vocês estão vendo no iniciozinho aqui bem no topo do gráfico é as argilas magnesianas que a gente considerou se depositando em ambiente bastante raso e calmo tá pessoal depois a gente passa aqui pro que tá em azul essa linha azul que seria a sedimentação dos shrubs tá depois o verde claro aqui um pouco mais abaixo que é o verde limão que seria a sedimentação dos esferulititos que estaria aí num range entre 12 e 18 metros de profundidade e dali pra baixo só sedimentação de laminitos de fundo de lago tá como vocês podem ver a sucessão de faces que a gente respeitou foi a proposta por Wright & Barnett em 2015 né onde a gente tem lama esferulito esferulito shrub e um pouquinho de lama em cima tá de novo lama magnesiana e o range de crescimento de profundidade dessas dessas feições em situ desses carbonatos em situ que não são lama principalmente vai só até 18 metros de profundidade na nossa simulação tá existe também o multiplicador areal de crescimento que a gente aplicou pra uma das faces que foram simuladas que foi a face de shrub e o estromatolito por quê? porque muitas das vezes a gente vê que essas faces elas estão concentradas principalmente em regiões onde a gente tem falhamentos por alimentação de ventos hidrotermais então a gente criou uma condição de probabilidade de sedimentação dessas faces baseado no DIP da nossa base do sal e aonde a gente tem as regiões de maior DIP foi aonde a gente colocou aí a maior probabilidade de crescimento dessas faces porque ali a gente acredita que sejam os locais de falhamento e de alimentação de ventos hidrotermais e essa é a condição aqui que vocês estão vendo esse é o mapa de condição de probabilidade de crescimento as outras faces não tiveram essa condição elas podiam crescer em qualquer lugar estavam só dependentes da profundidade e existem alguns outros parâmetros de crescimento que a gente teve que dar de entrada também o tempo de simulação que foi 12 milhões de anos de idade a taxa máxima de crescimento carbonático em milímetros por ano pra cada uma dessas faces que a gente tem aqui de shrub ou feições esclamatorísticas foi 0.35 milímetros por ano esferolitito a gente aplicou 0.25 milímetros por ano laminito 0.05 e argila magnesiana 0.04 e como é que pessoal ele determina o quanto de cada sedimento ou de faces sedimentares vai crescer em cada célula do nosso grid de simulação a partir dessa fórmula que vocês estão vendo aqui embaixo tá que foi descrita lá principalmente pro Rio Etol e é o que o Tetzlaff usou pra esse programa tá pessoal que é esse PXC aqui é a taxa de crescimento carbonático em um determinado tempo geológico numa determinada coordenada XY tá que é o SX aqui pra uma determinada faces que é o nosso C aqui tá então esse crescimento vai ser ditado pela multiplicação do que a gente chama de um SXC que é uma função de estresse que é nada mais nada menos que a multiplicação perdão da razão de crescimento de profundidade descrita por esse gráfico vezes a razão de probabilidade de crescimento areal tá multiplicado pelo parâmetro de crescimento máximo que é o que eu apresentei aqui pra vocês nessa tabela então ele multiplica essa função de estresse pelo crescimento máximo e ele sabe o quanto de cada sedimento vai ter em uma determinada região do nosso grid de crescimento de sedimentação computacional tá como vocês podem perceber a gente vai ter a coexistência das faces tá porque a gente sabe que em geologia a gente não tem só uma face que cresce em determinado local a gente tem várias como a gente pode ver aqui elas coexistem em profundidade elas se sobrescrevem em profundidade então cada celulazinha desse nosso modelo sedimentar computacional vai ter uma proporção de cada uma dessas faces que a gente está simulando em específico tá e além disso a gente também simula o retrabalhamento dessas faces dentro da modelagem e isso é ditado por o que a gente chama no nosso caso aqui dessa simulação de difusão que é um transporte dos sedimentos quando a gente tem uma erosão ocasionada por um gradiente de elevação que existe no nosso lago tá que é o que está mostrado aqui pela figura então basicamente o que essa difusão vai fazer pessoal é pegar o que a gente tem no alto que está exposto e trazer para o baixo tá e esse o quanto ela traz para cada sedimento é ditado por essa fórmula aqui que foi proposta por Tetzlaff Schatzmeister em 2007 que diz que o fluxo de sedimentos é igual a uma multiplicação entre o coeficiente de difusão tá que é como se fosse uma resistência da rocha a ser transportada vezes ao gradiente de elevação que a gente tem do que é alto do que é baixo tá e com isso que vai ser transportado ou erodido do alto né vai ser depositado no baixo como uma face azul que vai ser o nosso retrabalhado tá gente e para parametrizar essa difusão a gente tem que dar de entrada no algoritmo duas informações que é o que a gente chama de multiplicador de difusão que é esse gráfico aqui por profundidade e como vocês podem ver aqui em zero que é o nosso centro do gráfico é onde a gente tem o nível de base do lago onde a gente afirma que vai ter mais difusão porque a gente pode ter uma atividade mais de de ação de onda né ou algo parecido mas a gente vai ter também uma erosão entre aspas acima desse nível de base que vai ser ocasionado por exposição subaérea por isso que a gente tem aqui picos que eu coloquei aqui de difusão também e abaixo do nível de base do lago ou seja que vai ser uma difusão uma erosão ocasionada por colapso do ângulo de atrito ali dos sedimentos né ou então por ação de correntes submarinas não né correntes de fundo de lago tá pessoal e a gente configura para conseguir saber o coeficiente de difusão alguns outros parâmetros um deles que é muito importante é o coeficiente de difusão para a área inteira que a gente colocou aqui como sendo um valor bastante baixo de 0.05 como vocês podem observar tá mas também o diâmetro dos grãos tá pessoal isso também é muito importante porque isso diz também a resistência desses grãos à erosão e por fim a gente usa tudo isso para simular o nosso a nossa sedimentação e fazer construir o nosso modelo sedimentar computacional e depois a gente vai usar a geostatística que é a simulação gaussiana truncada a simulação gaussiana truncada o que ela faz é o seguinte pessoal ela pega os nossos dados dos nossos poços as proporções de faces dos poços que a gente tem e ela pega essa distribuição que é o que vocês estão vendo aqui ó no iniciozinho tá e ela ela transforma toda a nossa distribuição de faces né total em uma distribuição de uma variável contínua onde a gente tem truncamentos dessa variável contínua que representam cada uma das nossas faces tá e aí a gente faz normalmente tudo a gente constrói um variograma único porque as faces vão ser simuladas todas juntas como uma variável contínua simula a nossa variável contínua gerada a partir da variável discreta que é as nossas faces utilizando o que a gente chama da simulação gaussiana sequencial e no final a gente vai ter isso aqui que é como se fosse uma variável contínua simulada onde a gente vai somar os nossos trends que foram vindos lá da nossa modelagem sedimentar computacional e por fim essa variável depois de já ter o modelo simulado essa variável contínua vai ser truncada como a gente tem aqui no início né pra poder gerar o nosso modelo de faces final tá essa é mais ou menos a lógica que a gente tem pra simulação gaussiana truncada que é o que vai gerar o resultado final do nosso trabalho que é o modelo de faces tá e aí por fim pessoal a gente entra na parte dos resultados tá que é o seguinte como vocês podem ver aqui a gente vai primeiro ver os resultados da modelagem de processos geológicos ou a modelagem sedimentar computacional tá como vocês podem ver a gente tem aqui a curva de nível de base do lago respeitando aquela tendência né mais alta na base raseando pro topo e depois ficando alta na base no topo de novo né pro Marco Lula e a gente vai simular 12 milhões de anos de 125 milhões de anos a 113 milhões de anos o que vocês estão vendo aqui que é um videozinho que eu vou passar é que o verde que tá aqui é o nosso fundo do lago e o que tá em transparência em azul aqui é o nosso nível de base do lago tá as faces que vão começar a aparecer aqui pra vocês no vídeo em vermelho vão ser os shrubs em verdes esferulititos em azuis retrabalhados e em preto as lamas tá tanto rasas quanto as lamas de fundo de lago então pra começar aqui ó vocês vão ver que com o raseamento do lago a gente vai começar a ver a precipitação aí como vocês podem ver de esferulitos e shrubs que vai se tornar cada vez mais intensa e vai se espalhar né que esses verdes e vermelhos e aí por fim a gente vai ter aí começar a ter um pouquinho como vocês podem ver de azul que vai ser retrabalhamento quando a gente tiver aí a exposição dessas faces que foram sedimentadas anteriormente né por rebaixamento do nível do lago e a gente vai começar a ver as clinoformas azulzinhas ali e a sedimentação carbonática continuar prolífica né com o raseamento do lago né e aí por fim pessoal a gente vai ter lá no topo da nossa sedimentação quando a gente tem um raseamento final que é o que estava sendo mostrado aqui tá deixa eu só voltar um pouquinho aqui um bloco diagrama de faces que representa de fato né a nossa distribuição de faces tanto em situ que vão fazer lá aquele formato que a gente tem de bonequinho esticado lá do nosso campo de bus dos altos dos campos de bus onde a gente vai ter as faces em situ em vermelho e em verde e faces de retrabalhamento em azul também tá e eu peço para que vocês se atentem também principalmente para essa região aqui ó pessoal que está aqui no centro tá vendo do lago que é como se fosse um baixo local que a gente tem aqui no alto estrutural que também vai ter uma sedimentação mais lamosa tá mas a gente vê que no final da sedimentação que é o que está mostrado aqui a gente tem mesmo nos altos estruturais uma cor mais em preto que é representativo lá do nosso Marco Lula tá e por fim como vocês podem ver é um bloco diagrama então ele ainda ainda não tem a geometria específica do que seria a base a espessura que a gente tem entre a base do sal e a formação pré-alagoas então a gente aplica para ajustar isso para depois a gente usar isso como input na modelagem de estatística uma correção Z to Z tá pessoal e aí a gente de fato achata esse e reposiciona esse modelo para onde a gente teria aí o formato específico dele que é esse formato que a gente tem final para ele tá já corroborando aí com o mapeamento sísmico e aí pessoal só para vocês terem uma ideia do que resultou comparando com a sísmica que é o controle de qualidade que a gente usa para essa primeira parte dos resultados a gente vai ver aquela linha arbitrária AB1 né passando pelos poços a gente vê que é muito característica a tendência da modelagem sedimentológica computacional que respeita a tendência da bacia como um todo né de sedimentos mais pelíticos na base passando para incito com uma abundância de esferulititos em verde e de shrubes em bordas de falhas em vermelho né no meio e depois no topo novamente a gente vai ver aí uma sedimentação mais lamosa tá pessoal isso se repete muito a gente consegue ver que aonde a gente tem aquelas feições de estaqueamento de refletores que é mais agradacional isso também consegue ser visto aqui na simulação sedimentar tá mas em alguns locais como aqui perto do ANP1 onde a gente vê que existe uma feição que poderia ser encarada na sísmica como mais progradacional a gente vê também na modelagem sedimentar isso então a gente consegue de maneira bastante robusta inicialmente criar um modelo conceitual que corrobora com as feições sísmicas que a gente tem e aponta as litologias que a gente poderia ter para cada uma dessas feições sísmicas tá pessoal aqui uma visão do AB2 da linha arbitralha 2 que corta o campo leste-oeste onde a gente vai ver mais os rejeitos das falhas e como vocês vão ver aqui principalmente aqui na parte desse bloco baixo dessa falha a gente começa a ver os sedimentos mais azuis que são retrabalhados de borda de falha tá pessoal a gente vê tanto desse lado quanto desse lado aqui e novamente a gente vê aquele pavidrão de estaqueamento de lamas com esferulitos e shrubs e depois lamas novamente pro topo e finalmente a última sessão sísmica arbitrária que a gente consegue ver a mesma tendência tá e a gente consegue ver a mesma tendência de estaqueamento né onde a gente vê feições agradacionais a gente vê feições progradacionais aqui por exemplo perto do poço 184 né de carbonatos tá pessoal mas como vocês podem ver a gente tem de fato uma lama um pouco superestimada aqui é por isso que a gente indica que isso ainda não seja utilizado como modelo faciológico na nossa região e sim que seja um modelo conceitual que vai ser divide trend pra nossa geostatística tá e por fim o que a gente obtém que vai ser utilizado na geostatística desses resultados aí que vocês viram é volumes de probabilidade de ocorrência de faces onde pra cada uma daquelas faces os shrubs os esferulitos a gente vai ter um cubo um volume mesmo onde como vocês podem ver as cores mais claras aqui é onde a gente vai ter maior probabilidade de ocorrência dessas faces na nossa região a gente vai ter um pra shrubs um pra esferulititos que como vocês podem ver vai estar principalmente nos altos estruturais e nas porções de build up da nossa área retrabalhados que vão estar em bordas de falha e as lamas que vão estar ocorrendo aí por toda a nossa área ok e isso que a gente vai dar de input de tendência na geostatística e passando agora para os resultados de geostatística a gente consegue ver depois com o TGS já aplicado quais são os resultados de faces carbonáticas que a gente tem para a nossa área mesmo aqui na esquerda a gente consegue ver em mapa esse resultado onde em azul a gente vai ter os sedimentos de fruto de retrabalhamento principalmente aqui como a gente vê em volume nas bordas de falhamentos nos blocos baixos de borda de falhamento onde a gente tem as formas mais dômicas de build up a gente vai ter os laranjas que são os esferulititos desculpa os strubs e os roxos que são os nossos esferulititos e eventualmente a gente vai ter os verdes que são os nossos laminitos e novamente eu aponto para vocês que mesmo em altos estruturais na fase final de sedimentação por causa do Marco Lula a gente vai ter locais ou de baixos locais onde a gente vai ter no alto estrutural sedimentação lamosa predominando e aí dando uma ideia do resultado da integração de tudo isso aqui a gente tem aquela seção AB1 que é essa seção que está aqui em vermelho onde a gente consegue ver a sísmica a modelagem sedimentar computacional e a modelagem de faces geostatística com trends e como a gente consegue ver tudo foi muito respeitado mas a gente consegue ver que a gente tem menos influência das porções lamosas basal por causa da influência da geostatística mesmo dos nossos poços mas de maneira geral a gente consegue ver a continuidade lateral principalmente das faces de esferulitito e estromatolito eu vou mostrar um zoom e é um corroborar de tudo das feições sísmicas das feições da simulação sedimentar e das faces litológicas que a gente caracterizou e dando um zoom nessa feição justamente para parte das faces litológicas uma modelagem de faces a gente consegue ver que a gente consegue ter uma continuidade lateral muito boa e condizente com o que seria esperado para a geologia principalmente das feições estromatolíticas ou shrubs e dos esferulititos que estão em roxo e novamente a gente consegue ver ciclos de raseamento do lago e aprofundamento seguidos completos às vezes e às vezes incompletos passando por laminito xerulitito shrub laminito esferulitito shrub e assim sucessivamente tá pessoal e agora a mesma visão tendo em consideração aquela linha AB2 que corta o campo leste-oeste onde a gente vai ver onde a gente tem os maiores rejeitos de falha e aqui pessoal como vocês podem ver novamente a gente tem as mesmas características a gente vê que a sísmica a modelagem sedimentar computacional e a modelagem de faces corroboram muito mas o que eu peço para vocês se atentarem é aqui tá vendo que mesmo que na modelagem sedimentar computacional a gente não tivesse muito retrabalhamento a geostatística consegue responder por isso e a gente vê que na borda de falhamentos a gente consegue ter bastante sedimento retrabalhado quando aqui desse lado a gente não tem do lado esquerdo o que já diz para a gente que essa integração da geostatística com as tendências do modelo sedimentar conseguem lidar bem com o fenômeno de estacionalidade da nossa geostatística e novamente a gente consegue ver o estaqueamento dos nossas faces como vocês podem ver aqui tem um build up muito marcado aqui perto do poço 1184 onde a gente vê predomínio de faces de shrub perto de uma borda de falha ok pessoal e por fim a última inline que a gente tem aqui que é a inline AB3 onde a gente tem o poço que eu vou pedir para vocês se atentarem que é o 944A que é o poço que a gente usou de parâmetro de controle para a nossa geostatística tá pessoal ou seja ele não foi incluso na análise porque ele foi o controle de qualidade novamente a gente vê coisas muito parecidas com as inlines anteriores corroborando aí tudo vou dar um zoom aqui mas prestando atenção nesse poço nosso 944A vocês podem ver que o matching das faces que foram simuladas pela modelagem geostatística com trends conseguiu dar uma correspondência muito legal a gente vê a continuidade das faces estromatolíticas e esferulitíticas também e aquela tendência geral da bacia que a gente sempre reforça que é lama na base carbonatos in situ no meio e lama no topo tá e aqui só para dar uma referência para vocês aqui do controle de qualidade que a gente tem do poço 944 aqui no primeiro tracker que eu estou vendo aqui nessa figura é a nossa face que foi constatada no poço e no segundo assimulada pelo modelo como a gente pode ver existe uma superestimação por vezes de laminitos mas de maneira geral a gente tem um matching bom entre essas faces de estromatolíticas de esferulitíticos e a tendência geral respeitada e o coeficiente de correlação entre esses dois perfis o original e o sintético criado pela geostatística é de 64% o que é um coeficiente de correlação muito bom tá pessoal e aqui a gente dá uma ideia nessa figura aqui à esquerda de um corte do que seria a organização de faces 3D da nossa área aqui então do lado esquerdo do lado direito perdão na borda direita da nossa área a gente vê que tem um predomínio de um alinhamento de build-ups aqui onde a gente tem mais shrubs com bordas de faras com bastante retrabalhado e a gente tem no meio aqui esse baixo local a gente tem bastante lama que é uma região protegida mas de maneira geral nos altos estruturais a gente vê predominando esferulitito intercalando com laminito e nas partes mais basais do lago e nos fundos do lago a gente vê mais laminito tá gente esse foi o nosso modelo de faces aí final a gente construiu e chegando nas conclusões e discussões desse trabalho o que a gente pôs de ter de conclusões e discussões que a modelagem de processos geológicos ela se provou como uma ferramenta muito robusta para a construção de um modelo conceitual da sedimentação da formação velha e entendimento das dinâmicas de sedimentação que a construção da nossa curva do lago a partir de um perfil elétrico de fato que responde mesmo que seja grosseiramente as nossas litologias foi capaz de retratar a simplicidade do nosso lago e respeitar as tendências gerais da bacia de lago profundo lago raso depois lago um pouquinho mais profundo de novo que as variações consideradas para a nossa simulação possuem um range efetivo de 240 metros a gente acredita que talvez possa ter sido algo um pouco menor esse range mas esse foi o range que a gente usou no trabalho e que funcionou a nossa subsidência média está um pouco diferente da média total para a bacia de Santos proposta por Contreiras 2010 mas está dentro do range foi 0.03 milímetros por ano do fundo do lago foi difícil através da modelagem sedimentológica computacional representar os sedimentos que eram de retrabalhamento principalmente no poço 184 mas pode ser que a gente infere que isso pode ter ocorrido porque a gente não conseguiu simular ainda não foi o objetivo desse trabalho simular a ação de ondas para retrabalhamento mas talvez se simulasse se pudesse ser sanado a gente podia ter uma representação um pouco melhor dessa área à direita do campo de Búzios mas apesar de todas essas limitações a gente viu que usando as tendências da modelagem sedimentológica como input para a modelagem geostatística via simulação gaussiana truncada a gente conseguiu sim retratar muito bem as distribuições de faces do campo de Búzios e coisas observadas por outros autores da bibliografia a representação de faces também após o TGS da modelagem geostatística para o Poço de Controle de Qualidade 944A foi razoavelmente compatível com 64% de coeficiente de correlação entre o perfil original constatado e o simulado e infelizmente uma das limitações do nosso trabalho foi que a gente não conseguiu diferenciar o que é laminito de fundo de argila magnesiana de lago raso também e isso ocorreu por quê? Porque no modelo final da geostatística não existia nos poços diferenciação entre essas duas coisas no perfil etológico e os próximos passos que a gente tem para esse trabalho é um artigo envolvendo essa modelagem de processos geológicos e geostatística para a modelagem de faces que é isso que eu apresentei para vocês e um segundo artigo onde a gente quer associar a modelagem de faces junto com atributos sísmicos de inversão acústico algo parecido para fazer a modelagem petrofísica de porosidade e permeabilidade para essa localidade do campo de Búzios e também publicar e eu queria agradecer muito principalmente a diversas pessoas que tiveram diversas contribuições na minha vida a Deus meus pais meu irmão meu marido Jonathan sempre estiveram comigo do meu lado ao professor Wagner que me deu muito apoio durante o desenvolvimento desse trabalho mesmo visto eu querer mudar de temática e desafios de tempo da gente não conseguir se encontrar com a frequência que a gente gostaria tá pessoal aos meus companheiros de Schlumberger principalmente ao Henrique Dutra que foi o cara que é o especialista de GPM que é de modelagem de processo geológico aqui no Brasil ele me ensinou muitos dos conceitos iniciais das parametrizações iniciais que eu usei e depois aprofundei nesse trabalho a Schlumberger também que é a minha empregadora e que forneceu treinamentos e o software Petrel que é imprescindível para a realização desse trabalho que é um dos únicos softwares que a gente consegue fazer isso atualmente essa modelagem sedimentológica e há todos presentes aqui porque eu sei que mesmo no dia de feriado por vocês terem se interessado pelo meu trabalho e por terem me dado a oportunidade de apresentar eles para vocês explicitar esse tempo que eu tive de dedicação para isso tá pessoal aqui mais abaixo estão as referências ok desse trabalho que eu fiz se vocês tiverem alguma vontade de ver alguma dessas referências e eu estou disponível para caso alguém queira falar alguma coisa dar sugestões para o trabalho tiver alguma dúvida tá só perguntar tá bom pessoal tá bom pessoal Obrigado.